Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos trabalhar um belo tapete em relevo. Durante a aula, eu vou passar informações de como vocês podem fazer essa peça mais larga e também mais comprida. Para a confecção, por exemplo, de um jogo de cozinha completo com tapetes e passadeiras, para a confecção da capa para a tampa do fogão. Então, vocês podem confeccionar muitas peças com esse nosso trabalho de hoje. Na minha confecção, eu vou usar barbante de número 6, esse aqui é o pink da Barbantes Lima. E vou utilizar a agulha de 3,5 milímetros. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para várias aulas aqui do canal, como cobrar pelo seu crochê, aprendendo a ler gráficos e muito mais. Então, desce para conferir. Aproveita também para se inscrever no canal. Gostando do vídeo, deixe seu joinha e deixe o sininho ativo, para receber o aviso de todas as novidades. Então, agora, vamos ao passo a passo. Vou deixar vocês com a foto do nosso tapete. E ao final da aula, eu trago a peça pronta para mostrar para vocês, passando as especificações dela. Vamos lá ao passo a passo. Eu iniciei o meu trabalho com um cordão de 52 correntinhas para a largura do meu tapete. Lembre-se sempre de não apertar demais as correntinhas iniciais, para que o seu trabalho não fique repuxado. Se o seu ponto for muito apertadinho, pode começar essas correntinhas com uma agulha um pouquinho mais grossa. Vou manter aqui o meu dedo na correntinha de número 51. E vou fazer mais três correntinhas. Laço, volto na correntinha 51 e faço um ponto alto. Tenho, então, dois pontos. O ponto que eu acabei de fazer e o ponto formado pelas correntinhas. Na correntinha seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base por todo esse meu cordão. Ao chegar lá no final, eu vou ter 52 pontos altos. Vou confeccionar todos eles e já retorno. Já tenho meus 52 pontos altos confeccionados aqui no meu cordão de correntinhas. Vou iniciar a segunda carreira. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Laço e viro a peça. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu laço duas vezes a minha agulha. Vou pular um, dois pontos. No terceiro, eu vou fazer um ponto em relevo. Então, eu vou passar a minha agulha por trás do meu ponto e vou puxar a laçada. E vou fazer o ponto alto duplo em relevo. Então, dessa forma. Laço. Eu deixei aqui dois pontos sem trabalhar. Eu tenho que trabalhar neles agora. Então, eu venho no primeiro que está sem trabalhar, que é o mais próximo dos pontos que eu havia trabalhado. E vou fazer um ponto alto. Laço. No próximo ponto, um ponto alto. Dessa forma. Laço. Esse ponto aqui, eu já trabalhei, que é o ponto alto em relevo. Eu vou pular o ponto seguinte. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou laçar duas vezes. Vou voltar aqui nesse ponto que eu deixei sem trabalhar. E vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Tiro uma laçada. Tiro uma laçada. E finalizo. Laço duas vezes. Vou pular dois pontos. Um e dois. Vejam que aqui eu tenho o ponto trabalhado. Então, eu pulo um e dois. Aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Laço. Agora, eu vou preencher esses pontos que eu não trabalhei. Venho no ponto que ficou mais próximo aos últimos pontos trabalhados. E faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Esse ponto já está trabalhado. Vou pular um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Está ficando assim. Agora, eu laço duas vezes e tenho que trabalhar sobre esse ponto que eu deixei pra trás. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo em relevo. Passo por trás do ponto e faço a minha laçada. Tiro e tiro. Meu ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes. Vou pular um, dois pontos. No terceiro, ó. Um, dois. No terceiro, um ponto alto duplo. Vejam que está ficando bem fácil a sequência, né? Laço, volto no ponto que eu deixei de trabalhar e faço um ponto alto. No ponto seguinte, que eu também não trabalhei, mais um ponto alto. Esse ponto já está trabalhado, vou pular um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço duas vezes. Tenho que trabalhar esse pontinho aqui que eu deixei de fazer. Volto nele e faço um ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes. Vou pular dois pontos. Um e dois. No terceiro, um ponto alto duplo em relevo. É assim que eu vou trabalhar até o final da minha carreira. Quando estiver chegando lá no final, eu retorno. Estou chegando ao final da minha carreira. Sempre trabalhando como eu passei pra vocês. Agora aqui, eu fiz dois pontos, deixei um ponto sem trabalhar. E tenho dois pontos pra frente. Então, eu vou laçar duas vezes e vou fazer aqui o ponto alto em relevo. Ponto alto duplo, no ponto que eu deixei de trabalhar. Laço. E aqui eu faço um ponto para cada ponto no final. Um e dois. Aqui o último ponto é formado pelas correntinhas. Finalizei a minha carreira. Inicio a próxima com três correntinhas e viro a minha peça. Onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto. Aqui eu tenho ponto em relevo. Vocês conseguem perceber que ele fica mais puxadinho pra trás. Então, eu tenho que trabalhar ponto em relevo também. Eu laço duas vezes, só que agora é um ponto em relevo por trás. Então, eu vou vir aqui, ó, com a agulha por trás, passo pelo ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Laço. O próximo ponto é um ponto alto. Eu repito um ponto alto. O próximo ponto é um ponto alto. Eu repito um ponto alto. O próximo é um ponto alto. E o próximo é um ponto alto. Então, eu fiz aqui quatro pontos altos. Já reparem que aqui eu posso ver que eu tenho dois pontos altos duplo. Eu vou trabalhar um ponto alto duplo pra cada um deles. Nessa carreira, sempre fazendo por trás. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha. E faço meu ponto alto duplo. Laço duas vezes, porque o próximo também é um ponto alto duplo. E faço um ponto alto duplo. Sempre entre uma duplinha de ponto alto duplo e outra, eu tenho quatro pontos altos. E pra cada um deles, eu trabalho um ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu tenho dois pontos altos duplo em relevo. Vou repetir. Laço, venho aqui por trás, ó. E faço o meu ponto alto duplo. Laço, venho aqui por trás, e faço o meu ponto alto duplo. Vou mostrar pra vocês como está ficando o lado direito da peça. Aqui é o nosso lado avesso, né? Vejam aqui, já começa a ficar bem mais visível o nosso relevo. E assim, eu vou trabalhar por toda a carreira. Entre os dois pontos altos duplo em relevo, eu sempre tenho quatro pontos altos. Que eu repito ponto sobre ponto. Um, dois, três, e quatro. O próximo ponto, ponto alto duplo em relevo. Vou repetir. Aonde é ponto alto duplo em relevo, eu faço ponto alto duplo em relevo. Dessa forma. Volto ao finalizar a carreira. Cheguei ao final da carreira. Agora, para iniciar a próxima, que é a quarta carreira. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Laço e viro a peça. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço, pulo meu ponto em relevo. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Agora, eu vou laçar duas vezes e vou trabalhar o ponto em relevo que eu deixei de trabalhar. Então, eu laço e puxo a minha laçada fazendo um ponto alto em relevo pela frente. Um ponto alto duplo. Sempre os pontos em relevo são pontos altos duplo. Laço duas vezes, vou vir no próximo ponto alto em relevo duplo e vou fazer um ponto alto em relevo duplo. Formei aqui a minha colmeia, tá vendo? No desenho parece uma colmeinha, né? Laço e vou trabalhar os pontinhos que eu não trabalhei. Então, eu faço aqui um ponto alto e no próximo um ponto alto. Pulo ponto em relevo, pulo ponto em relevo. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Laço duas vezes. Vou trabalhar o ponto em relevo que eu não trabalhei. Então, eu pego e vou fazer aqui um ponto alto duplo em relevo pela frente. Laço duas vezes, venho no próximo ponto alto duplo em relevo e vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Laço, volto nos pontos que ficaram sem trabalhar e faço um ponto alto pra cada um deles. Um, e dois. Pulo o ponto alto em relevo, pulo outro ponto alto em relevo. No ponto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Laço duas vezes e volto a fazer o ponto alto em relevo. Ponto alto duplo. Fiz aqui um, laço duas vezes e vou para o próximo. Ponto alto em relevo duplo. Vai sempre formando uma colmeinha. Laço, venho nos pontos que eu deixei de trabalhar fazendo ponto alto. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Pulo os pontos em relevo, no próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Laço duas vezes e volto no ponto em relevo que eu não trabalhei e faço um ponto alto duplo em relevo. Nunca se esqueçam que os pontos em relevo sempre são duplos. Venho no próximo ponto em relevo e faço um ponto alto duplo em relevo. E assim, eu vou fazer até o final da carreira. Eu retorno com vocês. Terminei a carreira. Vejam como vai ficando lindo o nosso relevo. Agora, eu já inicio a próxima carreira com três correntinhas e viro. Ponto alto, eu faço ponto alto. Ponto alto, eu faço ponto alto. Ponto alto, eu faço ponto alto. Trabalhei aqui quatro pontos altos. Os próximos dois pontos são pontos em relevo. Então, eu laço duas vezes e agora eu trabalho em relevo por trás. Porque eu estou trabalhando pelo avesso da minha peça. Então, eu faço aqui um ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes, o próximo é ponto alto em relevo. Então, ponto alto duplo em relevo novamente. Laçada, mais uma laçada. Laço. Aqui eu tenho quatro pontos altos entre os pontos em relevo. Então, um, dois, três e quatro. Laço duas vezes, porque eu cheguei nos pontos em relevo. Sobre o primeiro, já faço aqui um ponto alto duplo em relevo por trás. Sobre o segundo, já vou trabalhar aqui também um ponto alto duplo em relevo por trás. Vou mostrar pra vocês como está ficando a peça. Laço. Agora, eu tenho que fazer quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Um, dois, três e quatro. Tenho aqui já quatro pontos altos confeccionados. Cheguei nos pontos altos duplo, que são em relevo. Então, laço duas vezes e vou trabalhar meu ponto alto duplo em relevo. Quando eu estou trabalhando pelo avesso da peça, eu faço ponto alto duplo em relevo por trás. Pra que sempre o relevo fique do lado direito da nossa peça. Vou fazer assim até o final da carreira e retorno. Carreira concluída. Vamos para a próxima carreira. Inicio com três correntinhas e viro a peça. Essa carreira que eu vou construir agora é exatamente igual essa primeira carreira onde eu trabalhei em relevo. É a mesma sequência. E de agora em diante, as carreiras sempre serão de repetição. Sempre eu trabalho agora essa aqui, que foi a minha segunda carreira. Depois eu vou trabalhar igual a terceira. Depois eu vou trabalhar igual a quarta. E depois eu vou trabalhar igual a quinta. Então, será sempre igual. Então, já que eu vou trabalhar igual, eu inicio essa carreira com dois pontos altos. Como eu fiz lá na minha segunda carreira. Laço duas vezes, vou aqui pular os dois pontos, venho no meu ponto em relevo duplo e faço um ponto alto em relevo duplo. Laço e vou trabalhar os dois pontos que eu deixei de trabalhar. Um e dois. Pulo os dois pontos em relevo, no próximo eu trabalho um ponto alto. Vejam que é igualzinho, tá? No próximo, um ponto alto. Então, quem tiver alguma dúvida, pode sempre voltando o vídeo pra segunda carreira e fazendo sempre a mesma repetição. Então, laço duas vezes e trabalho o ponto alto que ficou sem trabalhar, o ponto alto duplo em relevo. Laço duas vezes e vou para o próximo ponto alto duplo em relevo. E agora, eu trabalho os dois pontos que eu não trabalhei. Um e dois. Pulo os dois pontos altos duplo e trabalho dois pontos altos. Um e dois. E é assim que eu vou trabalhar todas as minhas carreiras. Sempre fazendo essa repetição. Agora, eu estou repetindo a carreira de número dois. Depois, eu repito a carreira de número três. A carreira de número quatro. E a carreira de número cinco. Volto a repetir a carreira de número dois. E assim, até eu terminar a minha peça. A quantidade de carreiras que eu vou trabalhar é o que vai definir o comprimento da minha peça. Então, eu vou trabalhar até eu atingir a medida necessária. Vou trabalhando e retorno com vocês quando a minha peça já estiver no comprimento desejado. Eu vim caminhando, fazendo sempre a mesma sequência de ponto, conforme eu passei pra vocês. Até atingir o comprimento necessário aqui do meu tapetinho, tá? Então, aqui, quando eu cheguei, vejam que eu finalizo. Eu faço a última carreira naquela que eu tenho os pontos em relevo junto. Para que eu tenha as duas pontas iguais. Aqui, eu tenho os pontos em relevo junto. E aqui, eu também tenho os pontos em relevo juntinho, tá? Então, é dessa forma que eu finalizo o meu trabalho. Agora, aqui. Aonde eu finalizei, eu vou fazer... Uma correntinha. Volto no mesmo ponto de base. E faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui no meu cantinho, eu tenho um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. E trabalho um ponto baixo pra cada ponto de base. Vou fazer assim até chegar lá no meu cantinho novamente. Aonde eu retorno com vocês. Vou trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base que eu tenho. Trabalhei um ponto pra cada ponto de base. Vou trabalhar aqui um ponto no meu último ponto. Faço duas correntinhas. E sobre esse mesmo ponto, um ponto. Fiz o meu cantinho, como eu fiz lá no começo com vocês. Agora, eu vou trabalhar a lateral da minha peça. E para isso, eu venho na lateral do meu ponto alto e vou fazer dois pontos. Na junção dos pontos, um ponto. Na lateral do meu ponto alto, dois pontos. Na junção do meu ponto, eu faço um ponto. A junção, ó, é onde eu tenho a emendinha aqui, ó, dos dois pontinhos. Na lateral dos meus pontos, dois pontos. Se vocês fizerem dessa forma e sentirem que o trabalho está embabadando, façam apenas os pontos na lateral do ponto, tá? Não façam esse terceiro ponto que eu faço aqui na junção dos dois pontinhos. E eu vou trabalhando assim até completar a minha volta. Nos cantinhos, eu faço como eu já mostrei pra vocês. Nas partes de largura, eu vou trabalhar sempre ponto sobre ponto. E aqui, na parte de comprimento do meu tapete, eu trabalho em cada lateral de ponto, dois pontos. E na junção dos pontos, eu trabalho mais um pontinho. Vai ficando dessa forma. Confeccionei minha carreirinha de pontos baixos por toda a volta do meu trabalho. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vir aqui no meu cantinho, aonde eu tenho aquelas duas correntinhas. Faço uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu faço um ponto baixo. Formei uma argola de seis correntinhas, pulando cinco pontos de base. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Trabalhei assim, três argolinhas de três correntinhas, sempre pulando dois pontos de base. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular uma, duas, três, quatro, cinco. No sexto ponto, um ponto baixo. Eu vou sempre fazer uma argola de seis correntinhas e três argolas de três correntinhas. É importante que, ao chegar aqui no final, a minha última argola seja de seis correntinhas, igual aqui no começo. Então, pode ser que, dependendo da largura que vocês fizeram o seu tapete, assim como aqui, quando for trabalhar o comprimento, que eu trabalho da mesma forma, pode ser que eu tenha que fazer alguma adaptação em uma ou mais argolinhas, pulando mais ou menos pontos. Mas, eu vou trabalhar até chegar aqui próximo ao cantinho e já retorno. Estou chegando no cantinho, vejam que minha última alcinha foi de seis correntinhas. Eu, pra ter a sequência correta, aqui nessa última alcinha, eu pulei um ponto a mais de base. E nessa última de três correntinhas, eu também pulei um ponto a mais de base. Fiz o meu ponto baixo dentro das minhas duas correntinhas do cantinho, igual eu fiz lá no início com vocês. Agora, eu já vou voltar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Vou manter a mesma sequência como eu fiz aqui. E também, chegando lá no cantinho, tenho que ter uma argola de seis correntinhas. Vou dar a volta completa e retorno. Pulo um, todas as minhas carreiras de alcinha. Então, agora, vamos dar continuidade. Para continuar, eu vou vir aqui, onde eu tenho o meu primeiro espacinho de correntinhas, que é a minha argolinha grande, com um ponto baixíssimo. E subo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer seis pontos altos, totalizando sete. Então, eu já tenho dois. Um formado pelas correntinhas e o ponto que eu acabei de fazer. Agora, eu tenho o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto... E o sétimo ponto aqui na minha argolinha de seis correntinhas do canto, tá? Faço um ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na argolinha. Eram três argolinhas de três correntinhas, agora são só duas. Laço. Na argolinha de seis correntes, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Todas as minhas argolinhas de seis correntinhas, com exceção das do canto, eu vou fazer assim. Cinco pontos altos, três correntinhas e cinco pontos altos. Um ponto baixo na minha argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo na argolinha. Formei duas argolinhas. Laço, venho aqui no meu espaço de seis correntinhas e vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Uma, duas, três correntinhas e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ponto baixo na argolinha. Eu vou caminhar com vocês até chegar no cantinho pra mostrar como eu faço. Três correntinhas, ponto baixo na argolinha. Mais três correntinhas, ponto baixo na argolinha. Formei duas argolinhas de três correntinhas. Agora, eu já estou aqui no canto. Lembra que lá no começo eu comecei com sete correntinhas? Por ser a argolinha do canto. Aqui eu também vou fazer sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma, duas, três correntinhas. Venho pra próxima argolinha e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E é assim que eu vou trabalhar toda a minha carreira. Vou dar a volta completa e retorno com vocês. Eu segui caminhando, como eu mostrei pra vocês, e finalizei a minha carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira do bico. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até entrar aqui dentro dessa minha argolinha. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada um desses meus sete pontos altos. Faço mais um ponto baixíssimo e vou caminhando. Um ponto baixíssimo para cada ponto, assim não repuxo o seu trabalho, tá? Um ponto baixíssimo no ponto baixo. Um ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Agora, aqui na segunda correntinha, eu já vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho na próxima argola e faço um ponto baixo. Eu tinha duas argolas, agora eu tenho uma só. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e laço. Venho aqui no meu espaço de três correntinhas e faço dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui no meu espaço de correntinhas, eu fiz um leque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na minha argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Verifiquem se o trabalho de vocês não está repuxando aqui com essa quantidade de correntinhas. Caso repuxe, pode aumentar. Se vê que ficou sobrando, também pode diminuir, tá? Então, venho na próxima e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no espaço de três correntinhas, um leque de dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e dois pontos altos. Eu vou continuar trabalhando assim, quando eu chegar no cantinho, eu volto com vocês. Vejam que eu já estou chegando aqui no meu canto. Então, aqui, eu tenho sete pontos altos. Então, agora, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No meu espaço de correntinhas, eu também vou fazer um leque. Mas, esse meu leque será agora de três pontos altos. Um, dois, dois e três. Três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Faço oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponto baixo lá na minha argolinha. Então, a única diferença do meu cantinho é que eu vou trabalhar oito correntinhas. E também, verifiquem se não vai repuxar. Caso repuxe, façam mais. E o lequezinho aqui do cantinho é composto de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Vou dar toda a volta e já retorno. Eu finalizei a minha carreira e vou iniciar com vocês a última carreira do nosso bico. Vou fazer um ponto baixíssimo e venho sobre a primeira correntinha aqui da minha alcinha de três correntinhas. Faço agora um ponto baixo dentro da minha alça. Laço. Aqui onde eu tenho o cordãozinho de cinco correntinhas, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. Volto aqui no pezinho e formo um ponto picô. Laço. Venho dentro do meu leque e vou fazer um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três correntes. Fecho formando um picô. E mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. E fecho formando um picô. No cordãozinho, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui na minha argolinha. Ficou dessa forma o meu trabalhado. Laço, venho aqui e vou fazer cinco pontos altos no meu cordãozinho de correntinhas. Um, dois, três, quatro e cinco. Três correntinhas. Fecho formando um picô. Um, dois, três, quatro e cinco. Três correntinhas. Três correntinhas. Fecho formando um picô. Laço e no cordão de cinco correntinhas, cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Ponto baixo na argolinha. Agora, eu já vou fazer aqui com vocês o cantinho, pra mostrar como eu faço o canto. Eu tenho aqui o meu cordão de oito correntinhas. E nele, eu vou fazer dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, eu faço três correntinhas. Fecho formando o meu picô. Dentro do leque, três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, três correntinhas. Fecho formando um picô. E faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Três correntinhas. Fecho formando um picô. cordão de oito correntinhas. Eu vou trabalhar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ponto baixo na minha argolinha. Dessa forma, fica o cantinho. Então, eu vou trabalhar toda a minha peça e volto pra vocês verem ela pronta e passo algumas informações. Esse é o resultado final do nosso tapete. Já com esse bico maravilhoso. Esse tapete é um tapete que gasta um pouquinho mais, né? Devido a esse seu trabalhado em relevo. A esse bico super charmoso. Mas, vale muito a pena. Porque ele vende super bem e tem um acabamento maravilhoso. A quantidade de material, gente, vai depender muito do tamanho das peças que vocês estão fazendo. E como eu expliquei pra vocês como realizar em qualquer medida, não tem como eu passar quanto de material vocês vão gastar nas peças de vocês, tá? Pra aumentar a largura, aumentem sempre de seis em seis nessa quantidade de correntinhas que eu passei inicial pra vocês. E depois, sempre faço as adaptações necessárias no bico, como eu já também passei. Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!